Música Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que condenou a associação a pagar indenização de 250 mil reais por denúncia de suposta produção de bebida falsificada A decisão é contra a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, ABCF que divulgou informações sobre a produção e venda de bebidas falsificadas pela Indústria Nacional de Bebidas, Inab A notícia crime falava da suposta falsificação de chopes de marcas pertencentes à Ambev O caso foi no Paraná. De acordo com o processo, houve uma diligência policial a um dos locais de distribuição Um membro da associação e uma equipe de televisão teriam retornado ao local e forçado a entrada na distribuidora para produzirem, sem autorização, imagens de barris com a marca Ambev Uma matéria foi veiculada e a Inab entrou na justiça contra a associação pedindo indenização A Inab alegou no processo que o fato de os barris pertencerem à marca não significa que eles estariam falsificando bebida já que no mercado existe a prática comum de utilizar barris comprados de outras empresas Em primeira instância, o juiz condenou a associação a pagar indenização de R$ 350 mil por danos morais O valor foi reduzido para R$ 250 mil pelo Tribunal de Justiça do Paraná A ABCF entrou com recurso especial no STJ, onde alegou que não teria legitimidade para responder à ação já que não foi responsável pelas matérias jornalísticas que causaram danos à Inab No entanto, o relator do processo no STJ, ministro Moura Ribeiro, afirmou que o Tribunal Regional reconheceu o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles gerando à associação a obrigação de reparar os prejuízos causados Para o ministro, o valor da indenização fixado pela Corte Paranaense está adequado e leva em conta a extensão dos prejuízos e a proporcionalidade do valor da reparação e leva em conta a extensão dos prejuízos